Música O fim para alguns, o começo de uma grande jornada. A velhice já foi tratada em diversos filmes. Dos mais variados gêneros no geral, são dramas onde estas personagens mais maduras são acometidas por doenças incuráveis, com direito a muitas lágrimas e sofrimento. Em outros casos, são mentores físicos ou intelectuais que ajudam o herói no caminhar das etapas de sua jornada. Em Cocoon, os idosos são personagens comuns, homens que vivem as suas pacatas vidas em um asilo. Até que uma novidade surge para mudar o rumo das coisas. Ganhador do Oscar de melhores efeitos visuais e melhor ator coadjuvante para o competente Dom Amesh. Cocoon nos oferece a seguinte estrutura narrativa. Seres de outro planeta estão em nosso planeta com a missão de recuperar casulos deixados em outra ocasião em que estiveram nos visitando. Paralelo a isto, o trio art, interpretado pelo Dom Amesh, Ben, que é interpretado pelo Wilford Brinley, e Joy, interpretado pelo Ron Clowney. São homens idosos que estão isolados em um asilo e sempre usam uma mansão abandonada do vizinho para mergulhar e curtir a piscina. Com o tempo, percebem a presença de corais no local, ao passo que utilizam a piscina para se divertir. E um efeito inusitado surge na vida de cada um. Ganham maior disposição e vitalidade, além de uma milagrosa cura para o câncer de Joy. Logo, descobrem que os casulos estão sob a responsabilidade de Walter, interpretado pelo Brian Dennery, e Kate, interpretado pela Tammy Walsh. Humanos e extraterrestres inicialmente se desentendem, mas depois se relacionam de maneira afetiva, nos levando a um epílogo amoral e interessante, tendo em vista o caráter hipócrita que uma narrativa desse tipo poderia seguir. O filme aborda questões como a velhice com muito humor, principalmente ao tratar de temas como relacionamento. Ao aprofundar-se no éteres pós-modernos, nega a reafirmar estereótipos ligados ao determinismo biológico e social. É com otimismo que a velhice é tratada, diferente dos dramas onde essa fase da idade geralmente representa o desfecho de uma jornada. Há, se relacionarmos com o contexto social, uma possível crítica à busca incessante pela juventude, por não se conformar com a fugacidade da vida, algo que funciona muito bem mesmo décadas depois. Numa era onde as intervenções cirúrgicas ajudam aos indivíduos a chegar perto do que os personagens de Cocoon desejam até certo instante longevidade. Ao longo dos seus 117 minutos de duração, Cocoon consegue surpreender. É um filme dirigido pelo cineasta Ron Howard, um diretor competente, mas geralmente responsável por filmes monótonos. Por ser uma ficção científica, gênero pouco atrativo, em meu ponto de vista, também consegue se destacar. Tendo em vista que os efeitos visuais e o invasor ganham menos destaques com as relações humanas. Com aquela cara de sessão da tarde, o filme é agradável e edificante, principalmente se visto à distância da continuação desnecessária, o Cocoon 2, o regresso. Narrativa que desfaz toda a construção amoral e subversiva deste primeiro filme. Se é verdade ou não, ou se é apenas maldade, depende do ponto de vista do espectador. É inegável que o diretor Ron Howard parece fazer pequenas homenagens aos clássicos filmes de Steven Spielberg em sua filmografia. O encerramento do filme Express, uma sereia em minha vida, remete ao filme ET ou extraterrestre. E como não dizer que Cocoon 2, é uma mistura de ET ou extraterrestre com contatos imediatos do terceiro grau. Na minha opinião, as semelhanças em nada diminuem a qualidade da obra de Ron Howard e são injustas. Cocoon 2, é baseado num romance do escritor David Saperstein e se trata de um longa metragem que fala sobre envelhecimento e o fim da vida de uma maneira sensível e muito divertida. Ron Howard pode não ter o talento do Steven Spielberg para nos emocionar, mas sabe aproveitar bem as lições deixadas pela obra Dormidas de Hollywood. Uma delas é a importância de um tema musical envolvente e imponente, como é o caso do material lúdico composto por James Horner. De resto, ao repetir a temática de vida em outros planetas e esse tão sonhado contato com os humanos, ele está apenas exercitando seu direito de tentar criar histórias marcantes e digo que conseguiu isso com o filme Cocoon. São raras as ocasiões em que idosos recebem a atenção de Hollywood, muito embora isso sempre resulte em produções marcantes. Recentemente tivemos o exótico Hotel Marigold com um elenco afiado e uma história apaixonante e um divã a dois com Steve Carell interpretando um psicólogo do amor para o experiente casal vivido por Tommy Lee Jones e Mary Steep. É esquisito perceber que a indústria cinematográfica parece ignorar tanto esse tipo de premissa quanto os próprios atores mais velhos que acabam sem muita opção para trabalhar. Cocoon, mais do que um bom filme, é uma bela homenagem para algo que atingirá a todos nós um dia. Recomendado para todos os públicos, Cocoon é um autêntico representante do Fantástico Ano de 1985. Ele faz parte de uma verdadeira seleção de obras inesquecíveis, como O Clube dos Cincos, do John Hughes, Os Cunhas, de Richard Donner e De Volta para o Futuro, de Robert Zemex. Dentre outros filmes, se você ainda não assistiu Cocoon ou nunca havia falado sobre ele, aproveite para mudar isso. O Clube dos Cinco, 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 o Clube dos Legenda Adriana Zanotto